E aí, bora sermos felizes? Não deixes que tua alegria de viver seja levada pelos ventos formados por maldosas ações de línguas invejosas e peçonhentas. Se te firmares cada vez mais na rocha que é Jesus Cristo, nada de bom que está no teu coração será arrastado ou arrancado, pois teus sentimentos, a exemplo de ti mesmo, sempre estarão presos ao amor de Deus e não haverá quem se encoraje a tentar roubá-los ou destruí-los. Procures não ser o modelo daquelas pessoas que se abatem facilmente com as coisas injustas que ouvem. Surdos e mudos. Desta forma, nada nos atinge e a ninguém atingimos e o jardim de nossa vida vai ficando cada vez mais florido, perfumado e colorido. Por hoje, é só isso o que eu queria te dizer. E aí, bora sermos felizes? e aí, bora sermos felizes? Amém.